Você sabe o que mudou desde o lançamento do teste server no Tibia? Em poucos dias de TS, já tivemos mudanças importantes para o Winter Update. A primeira mudança foi que tivemos um aumento ainda maior na vida dos bosses antigos. Se já tínhamos aumentado um bocado, agora os bosses vão dar muito mais tempo pra galera matar. Além disso, tivemos uma mudança muito importante na nova armadura do Sócerer, que saiu de proteção mais 12% pra fogo, para proteção 12% para gelo. E na hunt dos novos dragons, foi aumentada a fraqueza das criaturas para o dano de terra, e diminuída a fraqueza para os danos de energia e gelo. A ideia da Cipsoft é tornar essa hunt para o uso do elemento Earth. Outra coisa alterada foi a possibilidade de ativar o Tier das Legs. Antes da alteração, o Tier quase não ativava, agora aumentou a chance em quase 3 vezes mais. E além de tudo isso, tivemos alterações no Supreme Mode, que são as passivas supremas do novo sistema de gemas, que teve um aumento considerável na efetividade. Apesar de todas essas mudanças, o TS ainda está rolando, podendo ter mais alterações daqui pra frente. E você, tá hypado pro próximo update? O que você gostou e o que não gostou? Escreve nos comentários!